Chefe, designer, cash pega, qualidade e perfeição, só não copia né o Jaguarão, AJ, Jonatas Felipe, Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina Cuida é luta pro obter, disciplina, humildade, na mesa é bar de Dijin, Jack de maçambé É que ela se interessa que eu tô de Nike, escondendo a peça e acessa a peca Hoje tá caçando e cê sabe acende o farol da meca, eu venho do canave, ela já interpreta Que hoje tem festa, dia de baile, zona não tem, pode procurar Só for um cadão, ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa pula pro rato na ponta do pé Mostra meu melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só desfazer seu desejo de mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa pula pro rato na ponta do pé Mostra meu melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só desfazer seu desejo de mulher Os amigos de copo na mão já tá no baile esperando Você os amigos de ba... Caralho, tá tudo sereno Os amigos de copo na mão já tá lá no bailão esperando Você os amigos de copo na mão já tá lá no bailão esperando Você então bota o bumbum pra descer Jônatas Felipe Jônatas Felipe Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Fumando chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Fumando chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Pra fumar no chá Pra fumar no chá Pra fumar no chá Acessa Ritmo dos fluxos Ritmo dos fluxos AJ Jônatas Felipe Haaa Tem que respeitar Jônatas Felipe Pega na meu pau e encaixa tętica Tuca tudo bala 기�ala Vai saa puta Vai saa, prega na meu pau e encaixa viewed tlica Tuca tudo bala 기�ala Casa a p campaigns da Vai saa, priced Vai saa, bouta Ela pede, tapa na cara Pega no meu pau, encaixa ele de caduca Tu mano saca a bunda Vai só puta, vai só puta Vai só puta, vai só puta Ela apareceu de barriga e depois o filho nasceu Ela apareceu de barriga e depois o filho nasceu Quer falar que é do P.O.V.I.T. se tudo mudou, tipo Bill Preparei um leito que lança pra ela Sacoalha MD, vai começar a festa Sacoalha, sacoalha, sacoalha sereca Sacoalha, sacoalha, sacoalha sereca Abre, abre Zabateu, toma conta dela Abre Zabateu, toma, toma conta dela É lá do lago, lá do sul, lá do pirulá cadêca É lá do lago, lá do sul, lá do pirulá cadêca Sacoalha, sacoalha sacoalha, sacoalha 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 Uma hora dessa, tu vem me ligar Tô no meio do baile, não dá pra te escutar AJ, Jonatas Felipe, você pode até copiar Mas igual? Jamais Hoje eu não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas Me chamam de amor, outras chamam de minha vida Antigamente eu lembro bem, você nunca me notava Vou com medo e raiva Hoje eu não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas Me chamam de amor, outras chamam de minha vida Antigamente eu lembro bem, você nunca me notava Vou com medo e raiva Vou com medo e raiva Vou com medo e raiva Vou com medo e raiva